A Santa Catarina é especulação imobiliária. Nós temos casos de prisão recente das áreas mais nobres de Santa Catarina, uma ilha limitada, com grande qualidade de vida, com grande necessidade de atração. Ela consegue atrair muita gente e isso tem causado uma especulação imobiliária inédita no Brasil. E com isso, todos aqueles atributos naturais que a ilha tinha acabaram sendo tracionados. E a gente está vendo que a ilha não tem suporte de água, suporte de trânsito, tem dificuldades em tudo. E nós estamos fazendo de Santa Catarina hoje um grande problema, principalmente a especulação imobiliária. Você pode ver que é um traço comum entre quase todas as cidades e também é um traço comum com relação à devastação da floresta.